e salve galera do canal criando porém que galera no dia de hoje vamos gravar um vídeo mostrando o ninho da rolinha que não tem nada ainda mas vou mostrar o jeito que eu fiz o ninho bom aproveitando aqui eu vou colocar raçõzinha aqui pra elas coloco mais ou menos duas quantidades aqui do outro lado colocou mais ou menos um porque aqui ta quebrado o bichinho ta quebrado galera eu coloco um pouquinho mais muito aqui também aqui fica vazando isso é problema galera isso é um monte de problema é que tem um aplique em cima da de blue rule sabe então aqui é um pausar aqui aqui galera as rolinhas estão comendo deixa eu aumentar esse brilho aqui isso aumentei o brilho mais um pouquinho galera ai observando ai as rolinhas comendo olha que linda o nome dele é de rolinhas comendo o nome dele é de rolinhas comendo eita poxa pode ir nane nem ele gosta quase tudo assim ó pegando a ação pro lado e bom vamos mostrar aqui o ninho das rolinhas aqui galera e depois não vou ter nada a aparição dos periquitos não que eu queria aparecer os periquitos mas o próximo vídeo galera vai ser mostrando o ninho da vik viu galera o próximo vídeo eita que raça que esse rapaz não ta jogando fora olha isso aqui bom em um dois três aqui galera ó o ninho que eu fiz é de ponte de margarina da pra perceber uma baciazinha assim ó eu digo que ficou bom até o ninhozinho ta sendo ta sendo segurada só pelo como que eu posso dizer oh robert pode não instruir ó eu tenho que pôr aqui uma coisa se eu puder galera falar o que eu posso pôr aqui ó to passando por um papel aqui deixa eu ver se eu tenho um papel então galera eu vou pegar aqui um papel pra cobrir aqui certamente né olha aqui galera olha que só em só em não implantou e derrubar pro outro lado mas fazer aqui dos dois lados e assim ficou o coiça que eu pus aqui ó o desperdício eu vou ter que juntar isso aqui senão meu pai vai brigar comigo e depois eu vou mudar esse piso pra passar pra galera olha que lindo bom voltando aqui o ninho da rolinha fiz de margarina olha olha o robert como é lindo canta ai robert ele ja ta cantando galera ele ja ta cantando eu acho muito lindo o canto das rolinhas eu eu ela não vai na internet o canto muito bonito eu queria ter pelo menos um machinho ou um casal eu tenho pelo menos agora ó um casalzinho to aqui ó eles vão reproduzir esse ninho aqui galera tem bastante maravilha matinho eles tiraram agora eu acho que eu acho que eu vou comprar um ninho adequado pras rolinhas talvez ou se ela vai ninhar aqui dai nesse aqui eu acho que dá pra ali alinhar o grupo falou que é de boa posso deixar isso daqui então galera esse foi o vídeo obrigado por que esteja aqui valeu falou fui tchau